Cinema Italiano, Ciclo San Pellegrino. Aos 30 anos, Mario Bettini ainda mora com a mãe. Ela gostaria que o filho fosse funcionário público. Ele consegue um emprego, mas também conhece uma dançarina. A Febre, sexta dia 7. Giordano Ricci, considerado um doente mental, vê sua vida mudada com uma carta de Liliana, a viúva de seu irmão. A Segunda Noite de Núpsias, sexta dia 14. Lorenzo conquistou tudo o que quis na vida. Agora, sem esperar o resultado da biópsia, ele resolve viver intensamente aqueles que podem ser seus últimos dias. Um sobre dois, sexta dia 21. Eugênio, soldado do exército napoleônico, retorna a Nápoles depois de vários anos na França. Enquanto caminha, pensa em Graciela, seu grande amor. Fogo no coração, sexta dia 28. Eurocena, o cinema da Europa. E ativa o